Olá meninas, o vídeo desta semana vai ser sobre cortes de cabelos. Cabelos lisos, cacheados, crespos, cortes bem curtinhos, curtos, médios e longos. Todos os cortes que estão em alta estão lindos demais, vocês vão adorar. Com certeza vocês vão se inspirar e dar um up no visual. Para quem ainda não me conhece, me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos, aqui eu dou dicas de moda para você se vestir sempre bem, saber comprar e comprar a roupa certa para o seu tipo de corpo. Se você está vindo hoje pela primeira vez no canal, seja muito bem-vinda. Você está à procura de modelos de cortes de cabelos, você está no lugar certo. Toda mulher gosta de dar um up no visual e com certeza os cabelos fazem toda a diferença quando a gente dá um corte novo, usa uma tintura nova, né? O cabelo com certeza ele enfeita o rosto da mulher. Então é muito importante que ele esteja bem cortado, bem cuidado. Então vamos lá, hoje eu vou dar dicas, muitas sugestões de cortes para você ficar mais bonita, com o cabelo mais bonito, mais prático e mais estiloso. Vou começar então pelos cabelos bem curtinhos, né? Quem pensa que esses tipos de cabelos não tem muitas variações, engana-se. Veja aí nas fotos, gente, a infinidade de detalhes que você pode optar ao escolher um corte de cabelo bem curtinho. Veja bem que as pranchas, elas dão assim um aspecto mais jovial ao rosto. Esse tipo de corte que eu estou mostrando para vocês é um corte clássico, né? Mas ele mantém sempre atual. Você que gosta desse estilo, também tem variações para você mudar o seu visual. Como você está vendo na foto, ele pode ser mais volumoso no meio e repicado embaixo, mostrando a nuca. Fica super bonito e charmoso. Para quem tem mais de 60 anos e os cabelos grisalhos, o que que acontece? Ele, nessa idade, ele acaba sendo um pouquinho mais escasso, né? Os fios acabam sendo mais finos também. É importante você procurar um profissional especializado que vai te dar um volume. Outra opção super boa que vai ajudar a dar volume são os babyliss. Ou você cortar em camadas, como você está vendo aí, neste último corte. Se deixar, então, uma leve franjinha, vai ficar charmoso, vai dar aparência de mais volume. Se você está afim de um corte menor na nuca, um pouquinho mais comprido na frente também, olha, essas imagens são perfeitas para você, né? Você pode optar, então, em deixar a franja mais longa na frente, que está super em alta, né? Agora, para 2020 e 2021, o uso da franja. E deixar a nuca um pouco mais curta. Vai ficar um cabelo super charmoso também. A outra opção para cabelos curtinhos, somos bem repicados. Ele é totalmente repicado, podendo ter variações em cores e também em luzes. Para os cabelos crespos e curtinhos, às vezes, gente, os cortes feitos para os cabelos lisos também valem para os cortes para os cabelos curtos e crespos. Os cabelos encaracolados, eles dão um movimento naturalmente, sem muito esforço. Fazendo uma boa escolha de corte, é sucesso na certa. Para mim, é o melhor cabelo que tenha esse daí, né? Porque todos os cortes que você faz, parece que fica, está sempre bonito e está sempre arrumado. Para quem prefere um corte um pouco mais comprido, mais versátil, o corte chanel ou o corte arredondado ficam ótimos. As franjas, elas dão destaque especial ao corte, mas também podem ser repicados atrás, dando mais volume. Repicados somente nas pontas, o que dá movimento aos cabelos. Na foto, vocês podem ver, nós temos quatro diferentes tons de cabelos encaracolados com cortes na altura do pescoço. Os cachos, eles dão um visual mais bagunçadinho, mais assimétrico, o que deixa o corte muito bonito. Outra ideia de cortes para cabelos encaracolados é o de formato mais redondo, o que é um charme também. Já nesta imagem, a gente vê corte de cabelo também cacheado, só que um pouquinho mais liso que os demais. Esse tipo de corte, ele tem bastante repicados. Nesta foto, vemos lindos modelos de cortes mais arredondados para cabelos encaracolados. Vocês podem perceber que esses cabelos também possuem luzes, o que deixa o visual ainda mais lindo. Cortes para cabelos lisos médios. Se você não gosta do seu cabelo muito longo e nem muito curto, esse corte de cabelo na altura média, ele é muito bom, ele é muito prático. Ele fica um pouco aqui abaixo dos ombros. No caso do cabelo repicado, as mulheres que utilizam, pode ficar com uma aparência mais chique, mais elegante. O cabelo fica assim bem irregular, ele acaba ficando até assim meio bagunçadinho, né? Como se a gente tivesse acabado de acordar, mas é aí que está o charme dele, gente. É um corte lindíssimo. Para quem tem um cabelo bom, que fica bonito, esse corte com repicado, aproveitem porque é um cabelo bastante charmoso. E aí, meninas? Estão gostando das dicas? Se tiver gostando, deixa o joinha, se inscreva no canal, clica lá no sininho, né? E depois compartilha o que vocês acharam do vídeo. Mas ainda não acabou, não. Vamos continuar. Cortes para cabelos médios lisos. Na imagem, a gente pode ver diferentes cores de cabelos. Eles estão também repicados ou em camadas ou somente embaixo. Também possui uma leve franja que, como eu falei, está super em alta agora para 2020 e 2021. E por fim, a gente pode ver aí os cabelos mais longos lisos, cortados em V, só que mais arredondado. Ele não vai ter aquele bico atrás, tá? Agora está usando ele mais redondo. Pode ser usado também retinhos, num fio só. Assim como ele pode ser repicado um pouco na frente, trazendo leveza ao rosto. Ou repicado em camadas também. Não podia deixar de destacar os grisalhos lisos longos, lindíssimos, né? É um cabelo que dá bastante trabalho para manter esse tom, porque o sol também queima o cabelo. Ele, por não ter a cor, ele fica um cabelo grosso e precisa de bastante hidratação. Mas são cabelos lindíssimos para essas mulheres que resolveram assumir os brancos, né? Deixar o cabelo natural. Para as meninas que têm cabelos longos e crespos, o corte agora que está super em alta, que vai fazer muito sucesso agora em 2020 e 2021, é o corte Chegg Hair, né? A ideia desse corte é que ele vai repicar todo o comprimento a partir da altura aqui dos olhos e da boca. Então, ele vai criar, assim, pontas desconectadas, o que vai realçar ainda mais a textura cacheada. Como vocês podem perceber, os fios que ficam lá abaixo, né? Na nuca, eles continuam mais longos. Então, eles dão a aparência de que o cabelo está bem longo, bem comprido. Mas ele acaba dando aquele volume bonito em camadas, o que define bem os cachos e que dá muita leveza aos cabelos longos e crespos. Bom, meninas, vocês viram aí muitas imagens, muitas ideias, né? Para vocês aproveitarem, para cortar e dar um up no visual. Sejam felizes, cuidem da sua autoestima. Não deixe ela cair, não, tá? Aproveitem esta semana. Não se esqueçam de dar graça sempre ao nosso Deus, Ele que nos criou. Agradecer tudo o que Ele tem nos dado, né? Pela bênção da vida, pelo seu grande amor que Ele tem por nós. Até semana que vem com um vídeo novo. Obrigada pela presença de todas. Obrigada por você que ficou até o final. Um beijo, fiquem com Deus e eu espero por vocês semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e eu espero por vocês.